Os meus pais são demais, são felizes também Quando a gente viaja é irada nessa YouTube Brasil! Por quê? Eu adoro comer coca! Ahhhh! A verão! Seu serro-ela! Hã? HIH! Hahahaha! Qual o problema, hein! Hihihihihihihi ODCUS ODCUS agora um alerta importante pra você que é pai de criança ou de adolescente os perigos da exposição a conteúdos violentos sete ed e até desenhos animados Hahahaha зрador essa porra É mesmo? É mesmo, é? Hum, você de novo? Não sei. Não sei. Hum, você de novo? Não sei.